Meu nome é Gabriel Bon, eu sou o Kami, eu tenho 21 anos e jogo League of Legends profissionalmente a 6. A gente aprende muito a confiar um no outro, especialmente dentro de jogo, fora de jogo nem precisa tanto, mas dentro de jogo a gente precisa estabelecer uma relação de confiança muito grande, porque ele é um jogo muito rápido e que depende extremamente da união, do trabalho em equipe, da sinergia que você consegue com seus colegas. E não dá nem pra fugir, né, porque a gente mora junto, então tem que se gostar. Se a gente não gostar um do outro, é chato. De fato, a gente não conversa tanto sobre coisas pessoais, a gente conversa mais sobre jogo, sobre trabalho e sobre diversão pós-trabalho, mas eu acho que não lembro de nenhum caso de alguém se abrindo pra algum assunto pessoal com os amigos, até porque a gente trabalha junto, mas a gente é amigo, então nem teria problema, mas acho que de fato não é algo muito que a gente busca. Eu tive muito esse contato de falar de assuntos pessoais com os meus fãs, não é algo que eu tenho muito com os meus colegas de equipe, não sei, porque eu nunca fui atrás, eles também nunca foram atrás de a gente se abrir sobre essas coisas, então com certeza todo mundo tem alguém pra conversar, mas não é algo que a gente faz entre si. Eu me assumi, era algo que eu queria fazer já tinha um tempo, porque, sobre Cami, eu nunca tentei criar um personagem Cami, eu quero que a pessoa que as pessoas vejam nas transmissões ou nos vídeos seja exatamente a mesma que elas encontram na rua pra pedir uma foto, e eu sempre prezei muito a intimidade com os meus fãs, justamente por causa disso. Eu fazia streams de madrugada, assim, só conversando com o pessoal, nem tava jogando nada, mas ficava ali no chat já a noite toda conversando, trocando ideia, acho que isso me aproximou muito da minha fanbase. Então, por consequência, eu sempre tive muita necessidade de, tipo, contar pra eles, ó, sou gay. E, coincidentemente, tava na mesma época que tinha a novela do Félix, e o pessoal me comparava muito com o Félix, e aí eles pensavam, ah, você é gay, você é gay, você é gay, e eu não respondia, porque eu não era sumido. Mas, quando eu decidi fazer o post, foi mais realmente pra falar pro pessoal, ok, eu sou gay, isso não muda nada na nossa vida, vou continuar jogando LOL, vou continuar falando com vocês da mesma forma, mas não é algo que eu meio que torno tão parte, assim, da minha vida. Então, eu fiz o post e tal, às vezes eu faço piadinhas com o pessoal na transmissão, mas eu não forço muito, porque eu não sou um gay que joga League of Legends, eu sou um cara que joga League of Legends que é gay. Não sei se faz sentido, mas eu não tento tornar algo tão... O foco não é. Exato, não é o foco, sabe? Com a minha equipe é uma história um pouco estranha, porque eles não sabiam de mim, mas eles sabiam sem eu saber que eles sabiam, porque eu namorava uma época, e eu sempre deixava meus textinhos do Facebook muito pequenininhos, a fonte muito pequena, mas a gente tinha um cara que cuidava dos PCs, e ele foi configurar alguma coisa na minha stream uma vez, ele foi no meu PC, ele viu uma mensagem de eu te amo no Facebook, assim, e ele espalhou para todo mundo no mesmo dia, e ninguém me falou, então todo mundo já sabia, eu não sabia que eles sabiam, mas eu nem falei para eles, porque eu não tinha certeza que eles sabiam, então só descobram pelo post mesmo. Eu, pessoalmente, por sempre ter prezado muito contato pessoal com os meus fãs, às vezes eu até faço streams, onde eu falo sobre coisas pessoais minhas com os meus fãs. Eu geralmente streamo, faço uma transmissão normal de boa, e aí na hora que eu encerro, eu meio que fico mais duas, três horas conversando com o pessoal de madrugada, né, a gente tem assunto. E ouvindo música, porque eu ouço umas músicas extremamente aleatórias, então eu estou uma hora ouvindo MC pequeno e menor, na outra eu estou ouvindo Celine Dion, então eu não sei como o pessoal me aguenta, mas me aguentam. E aí eu me sinto realmente livre, para quando eu estou, quando eu posso ir de MC pequeno e menor, para Celine Dion, e o pessoal ainda me assiste, eu sei que eu posso me abrir para essas pessoas, porque elas gostam de mim. Então eu gosto muito dos meus fãs, porque eu sinto esse carinho muito grande, essa proximidade, e isso continua me motivando muito, então é algo que eu acho que eu não saberia viver sem hoje em dia, não saberia viver sem eu estar com algum problema, e ir lá no Twitter comentar, ou ir lá no Twitter postar uma música aleatória, ou no Twitter falar alguma coisa idiota, e todo mundo responder e conversar com o pessoal. Então essa proximidade com os fãs e o ambiente da competição são os que me motivam e são os que fazem tudo isso valer a pena hoje em dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho